Se todos os seres humanos são iguais em direitos e dignidade, por que as mulheres são tratadas e educadas de uma maneira diferente? Gente, bem-vindos de volta a Filosofários. Hoje a gente retoma mais um vídeo aqui na playlist do Brevemente. Vamos conversar hoje com uma das primeiras teóricas feministas chamada Mary Wollstonecraft. A gente vai falar sobre os principais temas do livro A Reivindicação dos Direitos da Mulher, publicado em 1792. A autora vivia num contexto iluminista, em que a razão era defendida como o meio do conhecimento. Mas ao mesmo tempo, ela também já teria contato com a teoria do John Locke, por exemplo, do empirismo, dizendo que todo conhecimento vem do contato com a realidade, da experiência. Ora, se todas as pessoas têm a mesma experiência da realidade, nós podemos então entender que todas as pessoas podem construir o conhecimento sob um mesmo aspecto ou a partir de um mesmo caminho que é a experiência. Assim, a Mary Wollstonecraft é a primeira a falar sobre papéis de gênero na filosofia. Porque ela vai dizer que o que define a mulher como mulher não é a sua natureza, mas a maneira como ela é tratada, ela é formada culturalmente. As ideias dela criticam frontalmente a postura de Rousseau, principalmente no seu livro Emílio, em que ele define que a educação precisa ser emancipadora, ela precisa ser direcionada às pessoas, até uma definição bem bonita de educação, mas ao mesmo tempo, ali ele define o que deve ser a educação do homem e a educação da mulher, colocando então os dois em campos opostos de formação, sendo o homem mais formado pela razão e a mulher formado pela sensibilidade. Assim, um dos principais pilares da educação feminina para o Rousseau seria a formação para o culto da beleza, para os bons modos, para a subserviência ao homem. E aí a Mary Wollstonecraft vai dizer o seguinte, esse tipo de educação, ele diminui, ele compacta, ele prende a mulher naquilo que a sociedade espera dela, não naquilo que ela pode ser ou pode fazer. Esse tipo de educação, então, enfraquece, infantiliza e limita a mulher. Então ela vai começar a fazer umas críticas, que não é só do Rousseau, mas que a obra dele meio que representa todo um pensamento machista, sexista, que pairava na época. A primeira crítica que ela vai dizer, ora, como que nós vamos deixar então na mão dos homens decidir o que as mulheres devem aprender? Ou seja, não são os homens que devem definir o que as mulheres devem aprender. Segundo, ela não vê razões para a educação do homem e da mulher serem diferentes, uma vez que biologicamente, no sentido da concepção do conhecimento, da razão do conhecimento da realidade, tanto o homem quanto a mulher tem os mesmos aparatos racionais para conhecer a realidade. Portanto, eles não podem ter educações diferentes. E seria um contrassenso educar a mulher assim, para ser subserviente ao homem, porque, ao mesmo tempo, ela não pode construir para a melhora da sociedade, para o crescimento da realidade, que, inclusive, era um dos objetivos do iluminismo. Colocando a mulher no papel somente de mãe, esposa e filha, e determinando a ela tarefas somente domésticas, façam que pouco potencial feminino seja utilizado, uma vez que elas poderiam estar em várias áreas e, ao mesmo tempo, também fazer com que a realidade, a sociedade, o mundo, a cultura avançasse mais rápido, se elas também pudessem estar ao lado dos homens nesse progresso. A outra crítica bem interessante é a seguinte, se os homens criam as mulheres para serem subservientes a eles, ou seja, se tornam delas objetos domésticos, quase que escravas, para serviços não só domésticos, mas também sexuais, ela pergunta, homens, vocês são tão fracos assim que precisam nos criar para servir vocês? Ou seja, uma educação machista, sexista, também depõe contra a própria habilidade do homem poder se virar sozinho. É meio que dizer, eu não dou conta de viver desse jeito, eu preciso ter alguém para me ajudar a viver. Nesse contexto educacional também, critica-se o fato de que a mulher deixa de ser pessoa e passa a ser objeto. Ela deixa de ser humana e passa a ser somente uma fêmea. E aí, ela vai criticar a ideia do Rousseau de que todas as graças femininas são graças artificiais, são construídas, uma vez que então ela não pode ser por si mesma virtuosa. Esse tipo de educação faz com que a mulher entenda que o poder dela está na fragilidade e na sensibilidade, o que torna o status quo mais ainda sustentável. Se eu ensino a mulher de que o poder dela está em se calar, em aceitar, em ser subserviente, eu só estou reforçando o papel do homem de ser aquele produtor a partir da força. E assim, não dou a capacidade, a possibilidade da mulher pensar também que ela tem outras habilidades que não são essas sensíveis. E ela diz o seguinte, bom, se nós estamos numa época de questionar tantas coisas que nos foram ensinadas, foram até dogmatizadas para nós, por que nós não podemos questionar o papel do homem na sociedade e o papel da mulher na sociedade? Se o direito divino dos reis pode ser questionado, por que não pode ser questionado o direito divino dos maridos? Assim, se nós produzimos uma sociedade que eduquem homens e mulheres da mesma maneira, nós vamos fazê-la progredir de uma maneira muito mais fluida, rápida e eficaz, fazendo com que todos ganhem em todos os sentidos. Assim, a gente pode concluir que, e a Meryl está dizendo aqui então, que a mente, ela não tem gênero. Bom, se você quer continuar o debate, se você quer discutir sobre feminismo, quer deixar suas impressões, enfim, se você é uma mulher e quer contribuir mais com esse debate, eu estou aqui para te escutar. Vamos continuar conversando aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, se inscrever no canal, dar uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar aqui nos cards e no final também, que são os vídeos da playlist sobre o feminismo. E a gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho